Aquele que não entende uma mulher se acha muito macho e não consegue nem um homem ser. O sucesso de uma cantada está no bom humor, inteligência, delicadeza e dose certa de sedução. A beleza do autor ajuda, mas para a maioria das mulheres não é o mais importante. A mulher precisa se sentir bonita e desejada por ser ela, não por se resumir ao que temos para o momento. Em outras palavras, cantada é um elogio com segundas intenções e a educação é a cereja do bolo. Com a falta de um ou mais desses ingredientes, a abordagem descamba para o assédio inoportuno, muitas vezes criminoso. Sou Romário Oliveira e convido. Assista o vídeo até o final. Após a vinheta, tentaremos entender o porquê do Ministério da Saúde advertir. Uma cantada mal educada pode trazer marcas ao rostinho do Sem Noção. A CIDADE NO BRASIL Lembre-se sempre, a mulher não é um anjo ou uma princesa, é simplesmente uma mulher. Tem desejos, anseios e vontade própria. O não faz parte do contexto, deve ser aceito com naturalidade, independente de vir com simpatia ou de forma agressiva. Sempre bom lembrar, foi ela que teve o espaço invadido. Homem inteligente sabe relativizar conceitos de caça e caçador. Na maioria dos casos, não é ele que cerca a presa, mas foi atraído sutilmente para a armadilha da predadora. Muito antes de engatilhar e preparar seu tiro certeiro, ele já havia sido escolhido pela mulher. Nesse caso, o inteligente a fazer é não quebrar o encanto. Sabedoria popular já consagrou. A mulher se produz para vencer a concorrência e depois escolher o troféu. Toda mulher tem dentro dela a fêmea implorando para ser descoberta, libertada e saciada. Encontrá-la é o grande desafio e o momento não é na cantada. O verdadeiro sedutor conhece todas as etapas a serem cumpridas. Não se conquista uma mulher fazendo-a se sentir um pedaço de carne a ser consumido. Existe a mulher que dispensa preliminares. Essa irá para a cama com facilidade, pois o objetivo dela é o mesmo que o seu. É um pedaço de carne que estive tratando. Não se esqueça de fazer nada. Se começarem na frente. Asemhappy. Obrigado.